Vamos começar então, gente, pela entrevista, como eu falei pra vocês, o Fernando Haddad eu achei que arrebentou lá na Folha de São Paulo e vamos ver aqui essa entrevista que saiu no final de semana, lá na Folha Não Democrata. Vamos ver juntos aqui, queridos e queridas. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Estamos na metade da live, não esqueçam de fazer contribuições, gente, pra não ter que ficar além do horário. O governo tem que aprender a lidar com a extrema-direita, pois será um longo inverno, diz Haddad, segundo a Folha, em autocrítica. Eu acho que não foi uma autocrítica, acho que ele criticou os setores do governo, né? O ministro afirma que o governo precisa calibrar o discurso e que ainda é analógico no combate às fake news, diz que Lula está menos ansioso e que a aliança com a centro-direita é fundamental para defender o Brasil. Vamos ler juntos aqui. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o governo do presidente Lula ainda patina na comunicação digital e no combate às fake news. Nesta entrevista concedida em seu gabinete no Ministério da Fazenda, em Brasília, ele afirma que o governo quer uma saída democrática para o problema de disseminação de discursos de ódio nas redes sociais, ao contrário de países que adotam saídas autoritárias, proíbe e acabou. Ao fazer o balanço do primeiro ano do terceiro mandato de Lula, ele diz que o uso que os opositores fazem da religião na política e o enfraquecimento do Estado laico é um elemento novo e desafiador para o petista e seus apoiadores. Diz, no entanto, que Lula é um produto da modernidade e que jamais vai colocar a sua fé em cima de um palanque. Haddad ainda revela que Lula tem uma certa mágoa de amigos que sumiram nos momentos difíceis, mas que tudo isso foi se diluindo nos primeiros meses de governo. Afirma ainda que vê o petista mais na vibração de governos anteriores do que estava no começo da atual administração. Governos Lula e Bolsonaro. Aí pergunta a Mônica, né? Lula já tem um ano e quatro meses na presidência, sob o slogan oficial da União e Reconstrução, o que diz algo sobre o presente, mas não aponta para um futuro. Para onde caminha o governo Lula ou sua missão, como disse o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, a Gabriel Boric, quando ele foi eleito presidente do Chile, é apenas segurar o barranco para ele não despencar, o que é pouco, apesar de exigir um grande esforço? Haddad responde. Presidente Lula está reconstruindo muita coisa que estava em decomposição. Há um esforço de reorganização do Estado e de políticas públicas que é notável. O Ministério do Meio Ambiente estava liquidado, o da saúde era negacionista, a ciência e tecnologia viviam descalabro. Há também as instituições, eu não quero viver em uma ditadura. Talvez tudo isso que estamos fazendo não apareça em um primeiro momento, mas não é pouco. Não houve propriamente um governo Bolsonaro que nos antecedeu, ele terceirizou para o Legislativo e não governou. Olha o que eu estou falando para vocês, gente. A importância de se criticar Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Vamos continuar aqui na leitura. Reforma da Previdência foi feita a revelia dele. Falavam coisas fantasiosas, que ela geraria uma economia de um trilhão, que mais de um trilhão seriam arrecadados em privatizações, que haveria um ajuste fiscal no primeiro ano do governo. O que aconteceu? Nada. O déficit de 2020 foi quase de um trilhão. Nós estamos muito analógicos nas redes sociais, o combate às fake news é um problema ainda para nós, diz Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Agora conversávamos muito sobre bobagens, vacina versus jacaré e imposto de jet ski. Eu estou discutindo uma reforma tributária depois de 40 anos de expectativas. Qual é o termo de comparação do governo Lula com Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Redes e desinformação. O governo tem um problema de comunicação, como se repete, ou político e de coordenação. Eu concordo com os críticos que dizem que nós ainda estamos muito analógicos nas redes sociais. O combate às fake news é um problema ainda para nós. Eu às vezes recebo relatório de publicações em redes sociais, o grau de desinformação é muito grande. O Lula não viveu isso nos oito anos dos seus governos anteriores. Ele próprio fala, nós não temos engajamento, como é que é isso? Explicam ao presidente, é que isso é patrocinado, tem dinheiro de fora, tem dinheiro daqui, tem dinheiro de lá. O mundo inteiro está enfrentando esse fenômeno. O ministro das Finanças da França, o Bruno Le Maire, me disse que a extrema-direita lá está crescendo nas redes sociais. Não é por acaso que os extremistas defendem a possibilidade de disseminação de fake news sob o manto da liberdade da expressão. Eu vejo muita loucura nas redes sociais. Mas, longo inverno, e o governo está perdido sem saber lidar com isso? Nós queremos uma saída democrática para o problema. Não queremos uma saída autoritária. Tem países que adotam saídas autoritárias. Proíbe o funcionamento das plataformas e acabou. Nós queremos proteger o indivíduo de uma avalanche de desinformação que ofende a sua reputação e contra a qual ele não tem proteção. Nós temos também que calibrar melhor a nossa comunicação e os nossos discursos. Precisamos aprender a lidar com a ascensão da extrema-direita. Será um ciclo longo, um inverno longo. A extrema-direita não é episódica. Ela pode até durar pouco no curso da história, mas às custas de destruição, às vezes. Às vezes as pessoas exigem de Lula uma coisa que ninguém está disposto a oferecer por si próprio. Ele é um ser humano, sofreu, passou a gruras e enfrentou desafios que pouca gente teria condição de superar, diz Fernando Haddad. A Segunda Guerra Mundial é fruto da ascensão da extrema-direita e foram 60 milhões de vidas perdidas. E qual a dificuldade de fazer esse enfrentamento? Pergunta a Mônica. Quando você tem um partido de centro-esquerda de um lado e um de centro-direita de outro, há uma paridade de armas. Com a extrema-direita não há paridade. Essa é que é a verdade. Não tem proteção. Ela usa ferramentas que não são da nossa cultura. Lula em 2024. O senhor convive intensamente com o presidente há 20 anos. Qual é a diferença do Lula de 2022 e de 2024? Ele está menos entusiasmado, com menos paciência para conversar? No começo deste governo, eu o sentia mais ansioso por entregas. Porque é uma coisa de um jovem de 50 e poucos anos que chega pela primeira vez da presidência da república. Outra coisa é um senhor que já viveu tudo o que ele viveu. Não vai ser fácil arrumar tudo o que precisa ser arrumado no país. Dá trabalho mesmo e vai levar tempo. Mas penso que essa ansiedade dele foi refluindo ao longo dos meses. E Lula hoje está mais na vibração dos governos anteriores do que estava no começo. Outra coisa que eu sentia e que eu não vejo mais é que ele tinha uma certa mágoa, sabe? Dos amigos que sumiram no momento difícil. Mas isso também foi se diluindo. Ele foi reconectando, voltando a conversar com as pessoas. A extrema-direita não é episódica, ela pode até durar pouco no curso da história, mas às custas de muita destruição, diz Fernando Haddad. Às vezes as pessoas exigem do Lula uma coisa que ninguém está disposto a oferecer por si próprio, entendeu? Uma inumanidade, como ele se ele fosse, ele é um ser humano. Ele sofreu, passou a gruras e enfrentou desafios que pouca gente teria condições de superar. Pou, o cara é um gigante, passou o que passou, disputou a eleição naquele aperto e fez uma transição. E a questão dele não dialogar mais com tanta gente, com a mesma frequência, o Lula está mais fechado, mais caseiro? Também é por conta da nova fase pessoal de recém-casado? Sinceramente, eu acho que não. Eu acredito piamente que a Janja faz bem ao Lula, quer o bem do Lula, quer participar como qualquer pessoa no lugar dela gostaria de participar do governo, respeita o trabalho dos ministros, os dois estão sempre juntos, bem, é um clima bom. O governo Lula, afinal, é de centro ou de centro-direita, como disse o ex-ministro José Dirceu? O PT é um partido de centro-esquerda, não tem dúvida, mas fez em 2022 uma aliança com a direita para ganhar a eleição e governar. Então, eu diria que ele está no polo médio entre essas duas forças. É uma coalizão para evitar um mal maior. Enquanto a extrema-direita estiver com essa força e com esses instrumentos de ataque, essa aliança será uma proteção para o país. Isso acontece também em Portugal, na Espanha e no mundo afora. O presidente é um homem religioso, mas tem uma cultura democrática, ele não bota a religião no palanque, ele acha de mau gosto, de péssimo do ponto de vista político, usar isso em proveito próprio. A repolarização em torno de perspectivas mais saudáveis e democráticas exigirá o refluxo da extrema-direita no Brasil e no mundo. E eu lamento dizer que eu considero o ex-presidente Jair Bolsonaro uma boa tradução do que muita gente pensa no Brasil. Eu lamento porque me choca que isso, a organização da extrema-direita, tenha se dado em torno dessa figura, que tem uma mentalidade muito arcaica, quase medieval. É um fenômeno que é mundial, mas aqui tem essa indiosicrasia. Eu lamento porque até a extrema-direita no mundo come de garfo e faca às vezes. O Bolsonaro não come definitivamente, né? Estado versus a fé. Vocês lançaram um pacote de crédito voltado ao pequeno empreendedor e Lula tem sido aconselhado a falar mais com o segmento evangélico para recuperar terreno nesse público. Como isso vai acontecer? O Estado laico está perdendo terreno no mundo todo para o uso malicioso da religião no embate político. A separação clássica e recomendável da teoria democrática de não se usar a religião em proveito próprio está se perdendo. É o elemento que faz a diferença. Foi o Lula que sancionou a lei de liberdade religiosa. Ele recebe líderes religiosos e eu recebo. O presidente é um homem religioso, mas tem uma cultura democrática. Ele não bota a religião no palanque. Ele acha de mau gosto e péssimo do ponto de vista político usar isso em proveito próprio. Fé e relação com a espiritualidade são questões de foro pessoal. A partir do momento em que você põe isso no palanque, de uma forma oportunista, leva as pessoas a um tipo de paixão que não tem aderência à realidade. Essa família que governou o país, Bolsonaro, pelo amor de Deus, está muito longe de qualquer valor religioso. No entanto, usam a torto e a direito esse tipo de coisa. Esperar que o Lula também faça isso, ele não vai fazer. Lula é um produto da modernidade. Nós estamos falando de um combate a forças obscurantistas e o Lula não vai entrar nessa. É isso aí, gente. Excelente entrevista do Haddad. Tem a segunda parte aqui.